Música 2019 foi um ano estranho, para falar há pouco. A gente teve tanta bizarris, tanta notícia esquisita, tanta gente fazendo coisas fora do padrão. E cara, quando a gente chega agora, no final do ano, faltam poucas semanas para 2020, a gente pensa, a gente já viu de tudo em 2019, não tem mais nada que vai nos surpreender. E aí a gente se depara com os criadores de ASMR. Aqueles vídeos que a pessoa fala assim, para fazer você relaxar, sabe? Ah, eu estou relaxado. E aí, eu me sinto meio abusado, né, ouvindo isso. Mas tudo bem, tem gente relaxa, tudo bem. E aí o que acontece, a gente pensa que, beleza, eles estão fazendo o conteúdo deles, tudo mais, está de boas. Só que aí a gente se depara com uma criadora de conteúdo tão criativa, tão criativa, que ela vai lá e literalmente come metade do YouTube do Brasil. Sem dúvida, porque galera, quem fala com vocês é o Landa Central. E agora eu acho que vamos apresentar para vocês a YouTuber que comeu YouTubers no Brasil. Sem dúvida, ela fala aí, comeu todo mundo. Tem noção de comer todo mundo, velho? Será que ela usou o pau genial? Nossa, mas brincadeira à parte, o ASMR é um mercado em ascensão, né, cara? A gente vê vários criadores aí falando que vão crescer com a SMR, que estão fazendo a SMR. Eu estou quase virando um YouTuber de SMR, porque eu acho que dá muito certo. Eu estou muito afim de chupar uma banana, fazendo barulho para você dormir à noite. Então... Ai, mano, vamos mostrar isso para vocês, porque, mano, a YouTuber, ela comeu vários YouTubers aí. A YouTuber, né, comeu vários YouTubers. É bizarro, é bizarro. Vamos fazer um ASMR relaxante de comer do YouTubers. Não, mas, galera, você vai entender esse episódio para o completo bizarra, bizarra. Vai entender um pouco mais este mundo estranho da ASMR. Mas, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite. Então, clica no sininho para não perder nada. Lembrando que hoje, às 10 da noite, nós teríamos o evento Gamer, que é o Oscar do Mundo dos Jogos. O The Game Awards 2019. Nós faremos uma transmissão ao vivo, que teremos tradução simultânea para a PT-BR do evento. Você vai poder conferir todas as novidades, novos trailers, grandes anúncios e, é claro, o prêmio de game do ano de 2019 para alguns dos indicados. Então, participe da live hoje às 10 da noite, beleza? Enfim, galera. Se você, né, tem vivido dentro de uma caverna, embaixo de uma pedra ou, sei lá, no Acre, em 2019, talvez, né, nunca tenha ouvido falar de ASMR. Essa que foi uma onda que ganhou a internet nos últimos tempos. E, cara, que à primeira vista você pode achar totalmente bizarro, fora do comum. E você tá certo, é bizarro que é fora do comum. Mas tem um motivo por quê. Mas funciona, velho. Isso que é bizarro. Porque funciona. É o bizarro é isso. Funciona. ASMR é uma sigla que se traduz para Resposta Meridional Sensorial Autônoma, que é uma sensação agradável que é gerada no seu corpo por um estímulo externo. E a proposta dos vídeos de ASMR é fazer sons, movimentos ou coisas no vídeo que vão te deixar relaxado, se sentir bem, agradável, entendeu? Então, por exemplo, tem vídeo de 60 minutos da mina estourando plástico bolha, entendeu? Tem vídeo de 60 minutos da pessoa, sei lá, cortando barra de sabonete. Coisas que fazem as pessoas, sei lá, achar. E, assim, é cada um, né? Então, eu não posso falar que isso é besteira, porque muita gente consome esses vídeos e muita gente, aparentemente, de fato, se sente relaxada. Então, não é só, tipo, uma ideia bizarra. É uma coisa que efetivamente funciona com milhões de pessoas ao redor do mundo. Quer assistir esses vídeos e, sei lá, relaxar. Algumas pessoas não conseguem dormir e combater a tensão com isso. Então, apesar de ser uma coisa diferente, a ASMR, de fato, relaxa algumas pessoas que são suscetíveis a isso. É, eu não sei você, mas comigo não funciona. Se eu escuto isso, se eu vejo um vídeo, a gente, antes de fazer isso aqui, a gente assistiu uns 5, 6 vídeos de ASMR, alguns bem bizarros, por sinal. E, cara, uma coisa que me incomoda muito é ouvir a pessoa falando, sussurrando. Parece que ela tá fazendo uma coisa proibida. Parece que ela tá fazendo uma coisa errada, tipo, roubamos aquele banco, vamos correr. Mano, é alguma coisa assim que eu me sinto desconfortável. E eu me sinto apreensivo, eu não me relaxo, eu fico pior. Você sente-me apreensivo, né? Invadido, né? Eu me sinto invadido. Agora eu vou pegar essa sonda nao e eu vou te relaxar bastante. Eu me sinto ofendido, me sinto invadido e ofendido ainda com a sonda nao. Mas, cara, é bizarro, mas vamos falar da youtuber, porque acho que essa é a parte do vídeo, assim, que vocês vão adorar, porque ela comeu alguns famosos que, provavelmente, você também já teve vontade de comer. Provavelmente, você vai entender o porquê, olha só. Na comunidade ASMR do Brasil, a gente tem a youtuber Sabrina ASMR, conhecida por grandes vídeos e grandes conteúdos, grandes megaproduções, como Vou te fazer dormir intensamente hoje. ASMR limpando os seus ouvidos. Ela vai fazer tratamento de cera, não vou nem precisar pagar mais, então. ASMR binaural, consertando você. Ela tem a sonda nao fazendo som de T. ASMR empregada roleplay. Ok. Sons com a boca molhados. Enfim, vocês já perceberam, né? Essa é a proposta de ASMR e esses são os vídeos que a Sabrina ASMR faz. Então, assim, vamos dizer assim... Eu só queria comentar que tem um ali chamado Beijando o Seu Cérebro, mas ok, pode continuar. Normal, normal, pô, normal. E, assim, já dá pra perceber que é uma proposta diferenciada, né? É uma proposta diferente. Só que o que a Sabrina fez recentemente passou de tudo que a gente esperava. Galera, recentemente, a Sabrina postou um vídeo que é ASMR comendo youtubers. E aí você pensa, tá? É um ASMR que tá comendo os caras. Eu acho que não vai ser um ASMR muito relaxante, né? Você pensa, né? Vai estar aquele tchaca-tchaca na buchaca. Eu acho que não vai ser muito relaxante. Mas não. Não é o comendo que vocês estão pensando, galera. Quando a Sabrina falou que ia fazer um ASMR comendo youtubers, ela falou literalmente. No vídeo que foi postado recentemente no último dia 9 de dezembro, a gente vê ela falando que ela queria comer youtubers. E é exatamente isso que ela fez. Então ela imprimiu diversas fotos de alguns youtubers famosos, que incluem a Mari Maria, Orochi, Diva Depressão, Felipe Neto e Lucas Neto. E ela literalmente recortou as fotos e começou a comer, velho. Tipo, metendo na boca e provando. Deliciando-se. Deleitando-se no pedaço de papel impresso. E aí a parte mais legal é que ela não estava só, tipo, comendo. Ela estava comendo e fazendo, tipo, um review. Ela estava fazendo uma análise. Ela estava fazendo poesia, velho. E, mano, ela começa... Quando ela come a primeira, ela começa a falar, hum, tem um gosto esquisito nisso aqui. Tem gosto de veneno. Tem gosto de não sei o quê. Aí ela começa a cheirar e começa a dizer que... Nossa, eu estou com medo porque minha língua está ficando preta. Eu estou ficando, eu acho que envenenada. Eu estou com medo. E ao invés dela parar, o que ela faz? Ela continua comendo. Eu estou com medo, mas eu continuo comendo. Mano, que bizarro, velho. E ela começa a fazer... Ela começa a dar adjetivo. Ela começa a falar, tipo... Ela pega o Diva Depressão, por exemplo, e começa a falar características do canal deles. Então eu estou sentindo o gosto de, sei lá, estilo. Não sei o quê. Estilo, ácido. Ácido. No Oroxinho, né? No Oroxinho, ela fala... Nossa, eu estou vendo... Eu estou sentindo o gosto de react. Opiniões fortes. Mano, que... Mano, a Damina, ela fala... Estou sentindo o gosto de maquiagem. Rímel. Blush. Mano, o que está acontecendo aqui, cara? E ela deixa... Ela dá ênfase sempre no... Eu estou achando que isso vai me envenenar. Eu estou sentindo que isso é toxico, mas ela não para. Não, eu preciso comer todo mundo. Eu preciso comer todo mundo. Essa daí tem grandes sonhos. Exato. Mas eu acho que o ápice... O ápice é quando ela fala do Lucas Neto. Eu sempre... O vídeo inteiro eu fiquei pensando. Ela vai falar Nutella. Ela vai falar Nutella. Ela tem gosto de Nutella. Ele é o mais gostoso porque tem gosto de Nutella. Não. Mas não falou. Ela disse que tem gosto de criança, infanto juvenil, adolescente. E não falou Nutella, velho. Ela regou. A mina está comendo. Ela regou. Ela não quis zoar o Lucas Neto. A mina está fazendo um vídeo comendo youtubers e aí do nada você... Só fecha o vídeo e só ouve. Tem gosto de crianças. Tem gosto de infanto juvenil. Ah, mano. Não. E assim... É o que você falou, né? Ela estava metaforando, né? Tipo... Sim, lógico. O cara tem gosto de morango. O outro tem gosto de opinião. O outro tem gosto de react. E eu não entendi. Porque, por exemplo, o Orochi... Quando eu chegava, por exemplo, no Orochi, ela falava... Esse daqui é o tio Orochi. Orochinho. Orochi. Eu não sei o nome. Mas é um desses daí. Tipo... Ela foi lá, se deu o trabalho de imprimir e comer o cabra. Mas não sabe nem o nome do cabra. Ela não quer saber. Ela só quer comer, tá ligado? Mas na hora que ela comeu ele... Está esquisito essas frases que a gente está falando. Na hora que ela comeu o papel dele... Na hora que ela comeu o Orochi, ela escreveu o Orochi. Isso. Ela deu as características dele. Então ela pesquisou antes e fez de sonsa, tá ligado? Mano. Esse vídeo aqui me deixou desconfortável, mas eu ri muito, velho. Parabéns. Eu acho que você conseguiu me relaxar. É isso. Olha só. É. Ela conseguiu relaxar, mas não da maneira que ela esperava. Exato. Foi da maneira que a gente está rindo, né? Porque é engraçado. Mas aí eu fico pensando. Eu fico pensando. Qual vai ser a reação desses youtubers? Eu quero realmente ver o react do Orochinho. Eu quero ver o react da Diva e da Depressão. Eu quero ver qual vai ser a reação deles ao descobrir que eles foram comidos, tá ligado? Assim, no YouTube. Tipo, comi você e postei no YouTube. Como faz? Mano, imagina se ela comesse a gente. Ela ia comer e ia falar... Qual que seria a descrição? Central tem gosto de... Central tem gosto de... Pau. Pau genial. Tem gosto de... Crack. Sonic Crackudo. Gosto de... Ah, meio tóxico. Meio tóxico. Meio ácido. Ela falou que é papel comestível. Então, provavelmente, ela não vai passar mal. Ah, lógico, né? Mas, cara, de qualquer maneira, pensa que você tá metendo, né? Sei lá, coisa de... Fluidos de impressora dentro de você. Que a sua língua está consumindo esses fluidos. Então, assim, de qualquer maneira... Eu ainda diria pra você, galera. Se você assistiu esse vídeo e ficou interessado, eu diria pra você não pegar a impressora do seu pai, imprimir uma foto e comer a pessoa, tá? Mas, assim, cada um faz o que quer da vida, né? Não é muito recomendado. Não recomendo vocês, mas fica aí, né? Tem bastante comida gostosa pra você comer, além de papel, né? Exato. Pra você comer papel. Porque, pelo menos, no final, a Sabrina agora ensinou, né? Pra diversas pessoas, que dá pra você comer o seu youtuber predileto. Não da maneira que você espera, mas dá pra você comer ele ou ela. Então, vocês podem aproveitar essa técnica. Não recomendo, mas tá aí. E aí, meu amigo, eu fico pensando. Mano, você acha que essa daqui é a coisa mais bizarra do mundo usar ASMR? Não, meus caros. A gente tem, por exemplo, o ASMR... Vocês conhecem o ASMR? Ela gosta de chupar banana. Nossa. E aí, tipo, é literalmente 10 minutos de ASMR da mina com o decotão chupando uma banana. Fazendo sons com a banana. Botando a banana na boca. Mas daí a gente já chegou num nível que não é pra relaxar, velho. Isso aqui é soft porn. É isso que o YouTube se transformou em 2019? Plataforma de porn... Que isso, gente. Suave? O que tá acontecendo, mano? O que tá acontecendo? Isso aqui não é ASMR. Isso aqui não é... Mano, tem também a mina que chupa pirulito. Que faz a mesma coisa. Isso aqui não é ASMR. Mas pra mim, o predileto aqui é o ASMR Piratas do Caribe. Eu me sinto muito relaxado ouvindo o Jack Sparrow cantando músicas do Pérola Negra. E batendo no seu baú do tesouro. Isso é muito relaxado. Mexendo nas pedrinhas dentro, nas pedras preciosas. Mano, é incrível o que essa galera faz. Eu tô impressionado com esse mercado em ascensão. O ASMR tá crescendo muito. Eu vou ser um adepto em breve. Mas eu não sei se eu vou fazer com a banana. Talvez eu use alguma outra coisa. No final, não tem absolutamente nada ruim nisso. Não tem nenhuma negatividade aqui. A gente não tá trazendo isso aqui pra criticar. A gente tá trazendo porque é engraçado mesmo, tá ligado? A gente só queria soar com isso porque a gente achou isso um absurdo de bizarro. E a gente adorou. Então, galera. Se você não conhecer ASMR Brasileiro, agora você já conheceu o melhor do melhor. E a mina tá babando na banana. Eu vi isso agora. Ela cuspiu na banana. Então, assim, eu não estou mais aguentando. Tira isso do vídeo. Vai desmonetizar lá. Tira isso. Eu não estou mais aguentando isso. Eu não estou mais me aguentando. Eu preciso sair daqui imediatamente para criar um canal de ASMR. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Mas eu vou me planejar, tá bom? Portanto, agora que você já entendeu essa notícia, já entendeu desse mundo, eu te pergunto. Qual é a sua opinião sobre os canais de ASMR? Você curtiu? Você pretende consumir? Deixe a sua opinião nos comentários, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Eu sou um prodígio, White. Eu sou um prodígio da ASMR. De qualquer maneira, quem falou com vocês aqui foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu. Obrigado. Obrigado.